Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal da Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver um exercício, um exercício de eletroquímica, mais precisamente sobre pilhas. Então vamos iniciar o nosso exercício, nós temos aqui o enunciado que diz o seguinte, a figura abaixo representa uma célula voltaica utilizada para a determinação do potencial normal do par ME2+, ME0. Está definido que houve corrosão do metal sobre a placa metálica, de ME sobre a placa metálica. Portanto, nós temos aqui a representação de uma célula voltaica, nessa célula nós temos um metal desconhecido, foi denominado por ME, e um dos eletrodos. O outro eletrodo é um eletrodo padrão de hidrogênio, portanto, a partir dessa célula é possível determinar o potencial padrão do metal desconhecido, ok? Porque nós temos uma célula de hidrogênio, lembrando que o potencial de redução da semicélula aqui do eletrodo de hidrogênio vai ser zero por convenção, ok? Algo importante é, houve a corrosão do metal, então o metal ME, ele sofreu corrosão, ok? E agora nós temos um conjunto de três questões, tá? A respeito desse enunciado. Então, a primeira questão diz o seguinte, o que ocorre nas posições numeradas de 1 a 10? Aponte na tabela a opção correta. Então, nós temos aqui a figura, nessa figura nós temos, né, alguns pontos aqui que estão numerados, e o nosso objetivo é identificar o que está acontecendo em cada um desses pontos. Então, por exemplo, no primeiro item aqui, na posição número 1, está, né, dizendo aqui a ocorrência de redução. Então, nós temos que verificar se houve sim redução ou se não ocorreu a redução, ok? Então, aqui está, né, a posição 1. Então, a posição 1 é referente ao eletrodo do metal. No enunciado, está afirmando que houve corrosão do metal. Portanto, se houve corrosão do metal, o que ocorreu na posição 1 é a oxidação e não a redução, ok? Então, se o metal sofreu corrosão, o metal oxidou, consequentemente, ok? No eletrodo onde está o hidrogênio, houve o processo de redução. Então, a redução ocorre no eletrodo de hidrogênio, ou seja, na posição 2, e a oxidação ocorre no eletrodo onde está o metal, portanto, na posição 1, ok? Então, voltando aqui, né, opção 1, redução. Ocorreu a redução no eletrodo do metal? Não, ocorreu a oxidação, ok? Posição 2, ocorreu a oxidação no eletrodo de hidrogênio? Não, o eletrodo de hidrogênio sofreu redução, ok? Nas posições 3 e 4, ele se refere, né, à indicação do ânodo e do cátodo. Então, só para nós lembrarmos, né, o ânodo, ele é o eletrodo onde ocorre a oxidação, ok? E o cátodo, ele é o eletrodo onde ocorre a redução, tá? Na pilha, pessoal, por convenção, o cátodo, ele é positivo e o ânodo, ele é negativo. Na eletrólise, os polos são invertidos, tá? Mas a definição de cátodo é sempre o eletrodo onde ocorre redução e ânodo, sempre o eletrodo onde ocorre a oxidação. Portanto, né, se o metal oxidou, né, significa que este eletrodo onde está o metal é o ânodo, porque é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Portanto, o que está indicando na posição 3, né, a pergunta se realmente é o ânodo é verdade. Então, a resposta aqui é sim, né? E o cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Então, se ocorre a redução, né, do hidrogênio, significa que na posição 4 nós temos sim o cátodo, ok? Na posição 3, nós temos o ânodo, né? Então, analisando o item 5 agora, que é o polo, ele está perguntando se é o polo positivo. O polo positivo é o cátodo e não o ânodo. Então, o que nós temos aqui na posição 3, se é o ânodo, nós temos o polo negativo. Então, aqui está errado, ok? Não é o polo positivo, é o polo negativo, né? Consequentemente, na posição 6 também está errado, não é o polo negativo, é o polo positivo, ou seja, está invertido. Cátodo polo positivo, ânodo polo negativo na pilha, tá? No item 7, a questão é, os elétrons estão migrando para a direita, ou seja, eles estão migrando, né, do metal para o hidrogênio. Essa é a pergunta, se sim ou não. Então, o que nós temos que entender? No processo de oxirredução, a espécie química que está oxidando, ela fornece elétrons para a espécie química que está reduzindo, né? Então, reduzir significa ganhar elétrons, né, reduz a carga, né, o NOX, o número de oxidação da substância, o que reduz, né, decorrente do ganho de elétrons. Portanto, como o metal está oxidando, os elétrons são transferidos do metal para o hidrogênio, ou seja, do ânodo para o cátodo. E é exatamente o que está indicando aqui na setinha, né? Então, na posição 7, nós temos a migração, né, no sentido da direita aí do ânodo para o cátodo, portanto, é verdadeira, né? E no item 8, né, posição 8 aqui, está perguntando se o sentido da migração dos íons H+, na ponte salina, está correto. Então, apenas para a gente lembrar o que vem a ser a ponte salina e a função dela, né? Se o metal, ele está sofrendo oxidação, significa que está depositando nessa solução ME2+, cátions do metal. Então, conforme essa pilha começa a funcionar, nós temos o aumento de cargas positivas no ânodo e, consequentemente, a redução das cargas positivas no cátodo, porque os íons H+, aqui, né, do cátodo, eles estão sendo reduzidos a hidrogênio. Depois nós vamos falar um pouquinho dessa reação, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma diminuição de cargas positivas no ânodo, né, perdão, nós temos o aumento de cargas positivas no ânodo e temos a diminuição de cargas positivas no cátodo. Para ter esse equilíbrio de cargas é que nós utilizamos a ponte salina. Então, para onde vai o potássio na ponte salina? O potássio, que é o cátion, ele vai para a região onde está deficiente de cargas positivas. E o ânion da ponte salina, ele vai para a região que está com excesso de cargas positivas. Então, nós temos excesso de cargas positivas no ânodo, né, porque no ânodo está formando a espécie ME2+. Então, quem migra para o ânodo? É o cloreto, é o ânion, o CL-, né? Inclusive, os polos da pilha, né, é o sentido da migração das espécies, né, da ponte salina. Então, na realidade, o ânion, ele vai migar para o ânodo, né, e o cátion vai migar para o cátodo, que é o eletrodo positivo da pilha, ok? Então, na realidade, o potássio, ele não está migrando para o ânodo, conforme está indicando na figura. O potássio, ele vai migrar para o cátodo. Então, a resposta aqui é não. No item 9, a liberação de hidrogênio, né, se o hidrogênio, se os íons H⁺ estão sofrendo redução, então, o H⁺, ele é reduzido a hidrogênio. Portanto, é verdadeira a liberação, sim, de hidrogênio, tá? O item 10 é referente ao potencial de redução do metal ME, né? E a pergunta é, o potencial de redução do metal é maior que zero? Nós temos que lembrar o quê? Que o potencial de redução do hidrogênio é zero. Se o hidrogênio está reduzindo e o metal está oxidando, significa que o potencial de redução do hidrogênio é maior que o potencial de redução do metal. Senão, o metal iria reduzir e não oxidar. Portanto, o potencial de redução do metal não é maior que zero. O potencial de redução do metal é menor que zero, porque zero é o potencial de redução do hidrogênio, ok? No item B, escreva as semirreações e a equação global envolvida. Se o metal, ele está oxidando, então eu tenho o metal, né, ME0, que está sendo convertido em ME2+, e está sendo fornecido dois elétrons. Então, essa é a semirreação de oxidação. A semirreação de redução é a semirreação decorrente do hidrogênio, né? Então, se o hidrogênio reduz, eu tenho 2H+, que vai receber esses dois elétrons provenientes do metal e vai formar a espécie H2. Quando nós somamos essas duas reações, os elétrons se anulam e nós temos a reação global, ou seja, o metal mais 2H+, é igual ao íon M2+, mais hidrogênio gasoso, ok? Um recipiente feito deste metal poderia ser utilizado em laboratório para armazenar uma solução de sulfato de cobre? Justifique sua resposta. Bom, aqui nós temos o potencial de redução do sulfato do cobre, né? Ou seja, se eu vou utilizar um recipiente para armazenar cobre, esse recipiente, ele não pode sofrer oxidação, ou seja, o cobre não pode ser um agente redutor para esse recipiente, né? O cobre não pode causar a oxidação desse recipiente, ok? Então, o que nós temos que analisar? Nós temos a semirreação de redução do hidrogênio, né? Que representa o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o hidrogênio, na realidade, ele é o nosso padrão, é o nosso referencial, portanto, o potencial de redução dele é zero, tá? O que isso significa, né? Que o potencial de redução do metal é negativo, né? Ou seja, é menor do que zero. Nós não sabemos quanto é o potencial de redução do metal, mas se ele sofre oxidação na presença do hidrogênio, significa que ele é menor que o potencial do hidrogênio, ou seja, ele é menor que zero, né? Pilhas sempre são reações espontâneas, portanto, a diferença de potencial da pilha é sempre maior que zero. Então, apesar de nós não sabermos quanto vale o potencial de redução do metal, nós sabemos que ele é menor que zero, ele é negativo. Ou seja, né? O que nós podemos concluir? Que o potencial de redução do cobre, que é 0,34, é maior que o potencial de redução do metal, porque o potencial de redução do metal é menor que zero. Consequentemente, o cobre, na presença do metal, reduz, porque o potencial de redução dele é maior, e o metal oxida. Portanto, não podemos armazenar uma solução de sulfato de cobre em um recipiente que contém esse metal, ok? Feito desse metal, porque vai ocorrer a oxidação do metal, a oxidação do recipiente, ok? Pessoal, gostaria de fazer um convite, né? Se vocês querem saber mais a respeito desse assunto, eu gostaria de convidá-los para a nossa primeira aula ao vivo, a nossa primeira live. Essa live vai ser sobre eletroquímica, e ela vai ocorrer no dia 27 de outubro, agora de 2018, vai ser um sábado, às 16 horas, aqui no YouTube mesmo, ok? Então, participem. Se vocês querem entender com mais detalhes o que aconteceu no exercício, ter uma noção melhor de eletroquímica, participe da nossa aula ao vivo no dia 27 de outubro, ok? Espero vocês na nossa live, né? Só retomando, vocês podem deixar suas dúvidas, como comentários no canal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um joinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e aqui segue uma sugestão de estudo para vocês, que é o livro Princípios de Química do Árticos. Espero que você realmente tenha gostado dessa videoaula, e encontro você na nossa live, no dia 27 de outubro.